Fala aí galera, estou mostrando um pé de coité para quem não conhece Vamos ver que tem uma fruta Aqui se usa para fazer cuia, muita gente usa, aqui é mais indígena, tipo assim que usa isso. Pode ver que o pé já é bem grande, ele vem lá de baixo, mas na frente é uma fruta maior já, uma dura. Coité para quem não conhece. É isso aí, valeu galera.